Música A riqueza naturalizada Vai ensinar no padrão de sucesso A seu lado e uma perião Um monte de merda que ninguém precisa E não você é a hora que vai precisar Música Os supremos sociais voltam dos isoporites escassos Militários de presença, sempre tiveram em mãos plenos do trole Nosso destino é a dor, obediência e frustração Dor, obediência e frustração Dor, obediência e frustração Seguimos aplaudindo o chão, diabos no social E todo mundo se megalou ali Eu não pensava em crise e trabalhar Se eu tentasse se fazer Quando foi que o proletário voltou a confiar Em defensorista burguesia, arquitetos da nossa Que horas é a merenda? Que horas é a comida fazer? Tudo eu tô mais feliz Quando eu fiz no nosso Brasil Eu tô entendendo, mas eu tenho tempo Que horas é a dor de uma puta Que eles são? Eu tô me chamando Eu te lembro Eu te lembro, vai ver o que saben Eu não sei se você morrer Eu comanço a nossa cara no céu Todos os moremos tem que chorar Eu entendo o que é correr Eu tô te falando Eu tô te falando Os verdão Filho do cidadão Eu te lembro, eu te disse Eu te amo Eu te amo Eu tô te dando tudo em paz Faz o seu lado, belinquente! Se eu sou nossa senhora, patrulha em Dante! Todo o chocamento custo-terro hoje! Tudo o que tem que fazer de paga! Ele não vai ser tão alto! Ele não vai mudar! Ele não vai mudar! Como precisamos da solução! Entende o futuro da nossa nação! Esse é pro governador, né? Aquela foi pro prefeito! Vamos completar o ciclo inteiro dos caras! A Mereza! São Paulo! O powder! Raposa foi pegar! Música Gostar os dois poderes que é melhor, queime o coronel, queime o pochão Queime o som de liberdade, queime o bracão, não fica o chão Os dois poderes, os dois poderes, os dois poderes, os dois poderes, os dois poderes O poderá no final, escavar a boda, então acorda a guição, o xil bom, o papai, a Policial! Policial! Espanhol! Espanhol no confusão campeonato! Policial! Que chama o gol da opção! Tocha e baixa! No belado! Piseira com a mão dos anos porado! Sinto enxugado! Tanto criança! Por que será que contiu? Tava a cor! No rio do rio do animal! Por onde? Algo? No rio do rio do animal! Algo? E aí, ele tá acabando. E aí, ele tá acabando. E aí, ele tá acabando com tudo. E aí, ele tá falando com a polícia que não tem que confusir. Eu tô com a minha confiança de dar a lá da alheia. Eu tô com a dinestra, mas eu tô de farinha. E aí, ele tá acabando com a polícia que não tem que confusir. E aí, ele tá acabando com a polícia que não tem que confusir.